O sonho de todo desenhista realizado, Faber-Castell Super Soft Stones de Pele. E aí, mas será que vale a pena mesmo esses lápis de cores aqui? Ou será que ele não vale a pena? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bora ver então? Bora lá! Hoje eu queria perguntar pra você qual o nível de desenho que você acha que você está ou o nível de desenho que você queria chegar. E olha só esse Goku aí, um nível bem bacana, não é? Isso eu falo pra você que dá pra melhorar um pouquinho. E aí, melhorou, não melhorou? E ainda dá, galera, pra melhorar. Olha só esse Goku que eu fiz recentemente. Bacana demais, não é? E hoje eu vou apresentar pra vocês o mais novo método. Um método que está fazendo diversas pessoas aprenderem a desenhar e pessoas que já sabem desenhar evoluírem ainda mais. Então, galera, esse método é muito simples e fácil. Vai fazer você aprender e evoluir de um jeito muito rápido. E se você realmente quer aprender a desenhar os seus personagens favoritos ou até mesmo criar o seu próprio personagem, essa é a sua oportunidade. Vou deixar o link aqui na descrição. É só você clicar e conhecer um pouco mais. O curso é 100% online. Mais de 35 vídeo-aulas. Acesso vitalício. E se você achar que não evoluiu, que esse curso não foi pra você, a gente devolve o seu dinheiro. Então, não perde a sua oportunidade. E fala, galera, de boa com vocês? Seja bem-vindo ao canal DiasArts. Se você ainda não me conhece, meu nome é Breno. E hoje estou aqui com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez com um review fantástico demais. Incrível. Faber Castel, super soft, ainda por cima. Tons de pele. Isso mesmo. E aí, quem estava esperando esses lápis aqui? Chegou a hora, velho. Porque, na boa, foi muito pedido. Muita gente, a galera ficava sempre imaginando os tons de pele da Faber. Então, finalmente chegou. Mas será que realmente vale a pena? Ou será que não vale a pena? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vou fazer vários testes aqui. Vou falar pra vocês os pontos positivos e os pontos negativos. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que isso? Você está perdendo tempo. Olha só o conteúdo que eu estou trazendo pra você. Estou trazendo diversos conteúdos aqui relacionados a desenho, reviews. Se você quer alguns tutoriais, tem aqui também. Então, não perde isso não, pô. Se inscreve aqui pra você não ficar de fora de mais nenhum vídeo assim como esse daqui. Fechado, então? E aproveita, embala e manda aquele like, pô. Na boa, vai ajudar demais aqui o canal. Posso contar com você? Muito obrigado de coração. E vambora pro vídeo que é isso que vocês querem ver. Bora lá. E eu já queria começar aqui mostrando pra você aí como que é a caixinha, né? Dos tons de pele aí da Faber-Castell. Bem simples. Dispensa comentários aí. Vocês já conhecem aí. Ela está um pouco enruçada assim porque eu passei álcool em gel e ficou desse jeito aí. Saiu um pouco a corra, tá? Não é que veio assim não, tá? E olha só como que são os lápis aqui. Incríveis demais. Eu curto bem esse design da Faber-Castell Super Soft, né? A madeira preta aí. Bem legal. Eu curti bastante, sempre desde a primeira versão lá do Super Soft comum de 25 cores e tudo mais. E olha só aí como que são os lápis. Como que é, né? O lápis de cor da Super Soft. Pra quem não conhece, eu acho difícil, né? E olha só agora a nova versão. Como que tá, ó? Tem um nome aí, Eco Super Soft. E a numeração agora das cores. Pra quem aí tem alguma certa dificuldade quando a gente está fazendo algum tutorial ou algo do tipo, pra eu poder falar aí a numeração e a pessoa não ficar totalmente perdido. Isso aqui eu gostei demais. E eu preparei aqui também uma tabelinha de cores aqui pra eu não ficar totalmente perdido. Eu recomendo que você faça isso também. Se você é iniciante e tá começando agora, eu recomendo muito, tá? Que você faça algo assim parecido pra você não ficar totalmente perdido aí nas cores. E eu fiz essa aqui porque são cores diferentes. Eu ainda não trabalhei com nenhuma dessas cores aqui. Então eu fiz pra me dar um pouco mais de confiança aí pra eu começar a colorir aí as peles dos personagens que eu preparei pra vocês. Que no caso aí foi o Ace, o Zabo e o Luffy. Pra quem não conhece, são os personagens de anime aí de One Piece, cara. Que na boa, esse anime é fantástico demais. É um dos meus favoritos, tá? Então eu recomendo também vocês assistirem. Então eu vou começar aqui colorindo aqui já a pele do Ace. Vou falar pra vocês. Não vou falar praticamente as cores que eu estou utilizando. Pois é de numeração e as cores são novas. Não é rosa claro, não é nada do tipo. Então não tem nem como falar pra vocês. Então provavelmente se eu trazer algum tutorial relacionado à pele. Eu vou falar pra vocês as cores que eu utilizei. Mas eu usei aqui basicamente essa coloração do Ace. Que foi, se eu não me engano, 3 a 2 lápis só. Então vai por aí. Todas as peles vai ser basicamente isso. Mas vamos falar aqui pra vocês sobre os pontos positivos. E os pontos negativos desses lápis aqui. Pois todo mundo quer saber se eles realmente valem a pena ou não. Falando dos pontos positivos aqui. Já o Super Soft já dispensa comentários. Pois eu já falei demais aqui do Super Soft. Que é um dos que eu mais curto aqui. Que na boa é a maciez desse lápis aqui. E sobre a mistura de cores. Que são fantásticas demais. Dá uma facilidade enorme. E eu estou fazendo esse desenho aqui numa folha extremamente com textura. Essa folha aqui é extremamente texturizada. Ou seja, ela não é lisinha. Não é própria pra poder fazer com lápis de cor assim. E mesmo assim eu estou arriscando. Pois eu sei do potencial do Super Soft. Pois a facilidade que eu tenho pra misturar as cores com ele. É incrível demais. Então esse é um baita de um ponto positivo aí. Que o Super Soft dá pra gente aí de graça praticamente. Então galera, tem que valorizar sim o Super Soft. Pelo simples fato aí de misturar as cores. E nessa caixinha aqui não é diferente, tá? Não tive nenhuma dificuldade. Ainda mais nessa folha aqui. Que é extremamente texturizada. Ou seja, a maciez é excelente. E a mistura de cores também é incrível. E a pigmentação também é boa. Só que tem aquele leve ponto lá. Que é um ponto negativo aí. Ou seja, que é uma cor meio opaca, né? Esbranquiçado. Mas isso é do Super Soft. Por quê? Porque o Super Soft foi... A intuição da criação do Super Soft foi essa. De pegar em vários tipos de papéis. Aqueles papéis marrom. E o papel preto também. Então tem esse pigmento meio esbranquiçado. Pra poder fixar. E ficar bem vivo na coloração. Nos papéis marrons. E aqueles papel preto. Então tem que levar em consideração isso aí. E muita gente não leva. Quando vai falar do Super Soft. Então eu tô levando aqui pra vocês. E outro ponto positivo aqui nessa caixinha. Foram as cores novas aí que vieram, cara. Eu nunca tinha visto essas cores aqui. E algumas cores dessas tem, né? Caixinha de 100 cores. Como eu ainda não tenho a caixinha de 100 cores. Então só quando chegar pra eu falar pra vocês de exato aqui. Quais são as cores que não tem lá. E quais as cores que tem já. Então não posso falar pra vocês. Mas eu sei aí por alto aí. Que eu acho que são 6 cores que não tem lá. Então seja, metade. A metade tem e a metade não tem. Então são pra complementar ainda mais essas cores aí. Ou seja, galera. A Fabio Castelo quer falir a gente, cara. Tá lançando vários produtos aí. Que só vão ajudar. Juntando tudo. Vai melhorar cada vez mais a coloração aí dos nossos desenhos. Então essas cores novas aqui são fantásticas demais. Mas tem um porém também. Vieram algumas cores desnecessárias. Eu não vou citar o nome das cores. Pois eu não me lembro aqui nesse momento que eu estou narrando esse vídeo aqui. Mas vieram algumas cores um pouquinho amareladas. E outras bem escuras mesmo. Tipo assim, bem próximas uma da outra. Tipo assim, uma cor um sépia e o outro um pouco mais escuro ainda. Ou seja, isso aí não vai ajudar muito. Mas é bom ter várias cores diferenciadas assim. E olha só como que vai ficando essa coloração aí do Ace. Eu curti demais. Foi uma das colorações que eu mais gostei desses três desenhos. Dessas três colorações que eu vou fazer aqui pra vocês. Foi a que eu mais gostei. Porque eu usei aqui basicamente só dois lápis, se eu não me engano. Ou três no máximo ali. Eu não sei. Já falei umas 300 vezes. Que eu não sei exatamente. Eu não gravei as cores. E agora eu vou começar a fazer aqui a coloração dos lápis. Foi aqui que eu tive uma leve dificuldadezinha. Pois eu queria uma cor um pouco mais clarinha. Bem puxada por rosa claro. E aí que vai entrar o ponto negativo mais chato. Que eu fiquei chateado aqui nessa caixinha, galera. Porque assim, não veio uma cor ali puxada por rosa claro. Ou seja, as cores são bem opacas. Bem puxada ali pro tom de areia. Ou seja, galera. Um pouquinho levemente amarelada. Então isso não me agradou muito. Principalmente pra gente que colore bastante anime. Vai ficar bem aí estranho a gente fazer uma coloração. E não deixar aquela pele um pouco rosada. Ainda mais se a gente fizer aí uma coloração de uma pele feminina. Vai ficar um pouquinho estranho. Por isso que esse ponto negativo que foi bem chato. E eu fiquei bem chateado com isso. Pois faltou aí uma cor um pouquinho mais clara, velho. Bem puxada ali pro rosa claro. Ou também o pêssego. Que é uma cor aí do Super Soft. De 100 cores. E também tem nude 72 cores. Essa cor é fantástica, galera. É um pouquinho mais clara do que o rosa claro. Então ajuda demais. E eu fiz, se eu não me engano, a coloração do Shoto. E também da Tatsumaki. Ficou bem legal. Eu usei bastante esses tons. Eu também usei bastante o salmão. Então ficou bem legal. Bem rosadinho ali. Uma pele bem bacana e diferenciada. E pra gente que colore anime. Isso aí fica fantástico demais. Chama bem a atenção. Mas, tirando isso, cara. Os outros pontos positivos aqui. É fantástico demais. Olha só a coloração do Luffy. Não tive nenhuma dificuldade. Só na do Zabo. A do Ace também eu curti demais. E tem um ponto negativo bem chato. Que é de se esperar da Fabio Castelo Super Soft. Que é a madeira, cara. Eu fui fazer a ponta de um aqui. Tava super macio. Caramba. Será que mudou a madeira? Mas não. Depois eu peguei outro lápis. E ele chegou a quebrar. E o caramba. Fui iludido por alguns minutos. E eu também quero falar pra vocês sobre o preço. Eu achei bem acessível. E 24 reais eu paguei nessa caixinha aqui. Tá bem na média. E os 3 também, se eu não me engano. É esse preço aí de 20, 19. Varia demais, hein? Da papelaria que você for comprar. Então ficou bem acessível pra galera conseguir comprar. Eu sei que ainda é caro pra determinadas pessoas. Eu sei disso. E tenho consciência também. E falando aqui sobre a coloração. Nessa cicatriz do Luffy. Que eu peguei um rosa claro e um salmão. Pra poder deixar um pouco diferenciado. Pois não vem nada parecido aqui nessa caixinha. Infelizmente. Só veio uma cor aí. Que salvou aqui a vida dessas colorações. Que é o 787. Uma cor nova aí. Que me ajudou demais nessa coloração aqui do Ace. Que foi uma das que eu mais gostei aqui. Entre essas 3 colorações de pele. Que eu fiz com o Super Soft Tons de pele. E aí galera. O que vocês acharam desses lápis de cores aqui? Eu quero ver a opinião de vocês. Sincera aqui. Se vocês já utilizaram esses lápis aqui. Comenta aqui pra eu saber. E eu vou falar pra vocês a minha opinião. Eu curti demais trabalhar. Eu gosto muito do Super Soft. Mas eu curti pois essas cores novas. Que eu acredito que vão me ajudar. Muito ainda futuramente. Eu colocando outras cores aqui. Da minha caixinha normal do Super Soft. Eu acredito que vai ajudar ainda mais. Então é isso. Esse foi o review de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo. Não se esquece de deixar aquele like. Pois com o like de vocês. Esse vídeo vai chegar pra diversas outras pessoas. Que tá afim. E querem ver um vídeo assim como esse. Então não se esquece. E é claro. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Olha o conteúdo que eu acabei de trazer pra vocês. Vai ficar de fora? É claro que não. Fique com Deus. Fica até o próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis.